Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas O senhor comentou durante uma pergunta minha que a situação de leitos de UTI é uma questão muito séria, né? Por quê? O que é muito sério é todo o sistema público de saúde no Brasil O que o deputado colocou, quer dizer, talvez, o que nós estamos vendo no componente hospitalar da emergência Que é o que nós estamos mostrando aqui Isso tem que ser levado em relação a toda a rede de urgência e emergência Não é só o componente hospitalar E o componente hospitalar é o caos E dentro do caos, talvez, o mais grave Sejam os pacientes que necessitam de unidade de terapia intensiva Que hoje não tem leitos de terapia intensiva no Brasil Em número suficiente para atender a população Esses pacientes estão ficando nas dependências do pronto-socorro Nas salas vermelhas dos prontos-socorros Entubados no ventilador sem ter assistência de terapia intensiva Esses pacientes morrem a granel em todos os hospitais do Brasil E é estarrecedor que quase 50 bilhões de reais nos últimos 10 anos não tenham sido investidos Isso é dinheiro de investimento, conforme contou o deputado Não dinheiro de custeio Porque se isso tivesse sido feito, teria... Hoje a situação do Brasil certamente seria diferente E esses brasileiros que estão morrendo nos pronto-socorro sem atendimento Adequado, certamente, estariam com outra possibilidade Em relação ao trabalho dos profissionais A gente informa que essa situação também afeta médicos e outros agentes Afeta não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde Que trabalham nas dependências do pronto-socorro As equipes estão subdimensionadas, não só de médicos Mas como de enfermeiros, de psicólogos, de técnicos de enfermagem O ambiente é extremamente estressante A superlotação é constante, é um ambiente tensionado E são as piores condições de trabalho possíveis No caso do médico, normalmente o que nós temos hoje de médico que atende pronto-socorro Ou é o recém-formado, recém-saído da residência Ou então o médico já numa fase de aposentadoria Porque o médico, assim que ele se estabelece na vida profissional O primeiro emprego que ele abandona é o pronto-socorro Ou pelas péssimas condições de trabalho que existem hoje Dentro da urgência e emergência do Brasil Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas